Já estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados têm até às 23h59min, horário de Brasília, do dia 14 de fevereiro para se inscrever. O endereço é fies.mec.gov.br. O programa oferece duas modalidades de financiamento segundo a renda familiar do estudante. Uma tem juros zero e é destinada a quem tem renda familiar mensal por pessoa de no máximo 3 salários mínimos. A outra é o PFIES, que tem juros variáveis e é voltado para pessoas com renda familiar um pouco maior, de até 5 salários mínimos. Para se inscrever em qualquer uma das modalidades, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010 e ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação. Inscreva-se e boa sorte! O resultado será divulgado no dia 25 de fevereiro. Inscreva-se e boa sorte!